Olá, pessoal! Nosso passo a passo de hoje é essa capinha de livro ou de bíblia, né? Muito facinha de fazer. Ela tem essa alcinha porque aí fica fácil pra você transportar, né? Então eu costumo botar uma alcinha maior porque dá pra, inclusive, a gente passar assim na mão, né? Pra ficar com a mão livre. Então essa capinha bolsinha, né? Ela tem esse fechamento com o botão aqui, tá? Mas você pode mudar essa abinha de fechamento conforme a sua necessidade aí. E aí, gente, ela tem esse fechamento aqui que eu fiz uma abinha, né? Com um botãozinho, mas você pode fazer como você quiser esse fechamento. Esses tecidos lindos aqui são da Avemor Tecidos. Então se você quiser adquirir, são tecidos impermeáveis, né? Uma sarja. Nem usei manta e já fica ótima a nossa capinha. Não precisa nem usar manta quando você usa sarja. E também vai evitar de molhar o seu livro, tá? Então ela tem essa abertura aqui com esse botão. Então a gente abre a peça assim, ó. Ela tem aqui, ó, esse bolsinho que a gente pode botar caneta, pode botar marcador de página. Então aqui dentro vai ficar o nosso livro. Não se preocupa, porque no vídeo eu explico como tirar as medidas pra capinha ficar certinho, no tamanho certinho do seu livro. Também coloquei um marcadorzinho de página aqui, ó. Que é uma cordinha com uma conta, né? Só pra dar um peso. Você pode usar os materiais que você tem aí. E coloquei o bolsinho também na abinha de cá. Mas é opcional. Se você não quiser botar esse bolsinho, não tem problema nenhum, tá? E aí, ela é uma peça muito prática. Tá vendo? Muito prática. E se você quiser fazer com viés também, mais fofinha, com tecidos emendados, também pode. Porque é uma peça muito fácil de fazer e rápida. Então, espero que vocês gostem desse passo a passo. Aproveita o cupom de desconto, né? Da Vimor pra adquirir esses tecidos. E agora chega de falação e bora lá fazer essa peça. Pessoal, aqui eu já cortei o material, mas eu quero dar uma dica pra vocês aí de como a gente mede, né? Porque, por exemplo, aqui eu vou trabalhar com a alcinha, né? E aí, inclusive, já deixei até essa parte aqui, porque isso aqui não vai importar pra gente, tá? Porque quando a gente for fazer a alcinha, a gente vai dobrar aqui, ó. Então, na verdade, é até bom, porque essa lapela vai ficar escondida lá dentro. Mas a gente economizou um pedacinho de tecido aqui. Vocês sabem que eu sou dessas, né? Que eu puder economizar, eu tô economizando. Então, a gente dobra essa lapelinha pra dentro, ó. Fecha aqui e passa a costurinha dos dois lados. Assim que a gente vai montar nossas alcinhas, tá vendo? Então, eu cortei a alcinha, mas esse projeto pode ser feito sem alcinha, tá bom? Cortei também a lapelinha de fechamento, que a gente vai fazer assim, ó. Botar o botãozinho, arredondar aqui pra fazer aquela lapelinha. Agora, Mayara, posso fazer essa lapela do jeito que eu quiser? Posso fazer ela com desenho, com ondinhas e tal? Tem uns gabaritos, inclusive, que são de lapelas, que são muito interessantes pra fazer. Fica um desenho diferente, dá uma diferenciação aí na peça de vocês, tá? Aqui eu só tô usando uma tira comprida, que a gente vai colocar frente com frente, desenhar a lapela aqui que a gente quer, e costurar e desvirar, tá bom? Bem simples também. Mayara, posso fazer sem lapela? Pode. Mayara, posso fazer lapela só com aquela... Só com montana, um corinho, alguma coisa assim pra ficar diferente? Pode também, tá bom? Então, dá pra usar a criatividade aí e mudar a lapela conforme vocês queiram. É... Fiz as abinhas. Então, eu fiz a abinha, cortei duas abinhas de tamanho igual, tá? E cortei aqui o bolsinho. Por que que eu tô fazendo esse bolsinho aqui? Às vezes você leva o livro ou a bíblia, aí você quer guardar algum papelzinho aqui, um marcador de página, alguma coisinha assim, um papel, alguma coisa. Então, a gente vai fazer uma bainha, né? Muito simples aqui. A gente vai fazer a bainha pra colocar nessa parte aqui que vai ser a abinha, né? Do nossa... Da onde vai entrar a nossa capinha de livro. Essa capinha, gente, é uma das mais simples que tem, tá bom? Então, tem como fazer com o bolsinho com zíper por dentro, tem como fazer ela toda com zíper aqui. Então, fica aí a critério de vocês. Essa aqui é uma bem simples que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. É... E aqui eu cortei dois tecidos, ó. Um que vai entrar na parte de fora e a parte de dentro. Então, é... Eu tô usando esse tecido aqui que é a sargem permeável. Isso ajuda a gente por quê? Como eu não vou usar viés, não vai ficar uma coisa grosseira pra desvirar e rebater. Porque é só tecido, tá? E outro, a gente economiza na manta, né? Porque aí, se a gente fosse usar tecido comum, provavelmente você ia ter que botar um estruturador aqui. Então, nesse caso, a gente nem vai usar o estruturador, vou usar só o tecido, tá? Aí, como é que eu fiz pra medir, ó? Então, eu peguei um livro aqui, ó, né? O que que a gente vai fazer? Meio que enrolar ele, ó. Então, eu vou pegar aqui o meu livro, ó. Alinhado com o meu tecido aqui... Deixa eu pegar um só pra ficar mais fácil. Então, eu peguei um tecido aqui. Eu vou alinhar ele aqui. Tanto em cima quanto embaixo, tá vendo? Então, alinhei aqui, ó. Embaixo. E aqui tá me sobrando, ó. Porque eu quero trabalhar com uma margem segura, tá bom, pessoal? Então, eu tô deixando sobrar 4 centímetros pra cima, tá bom? 4 centímetros. Porque a gente precisa ter espaço em cima e embaixo pra poder costurar, virar e rebater. Aí, beleza. Como é que você vai medir assim? A gente vai fazer isso, ó. Faz aqui e faz aqui. E aqui também tem que sobrar 4 centímetros, tá bom? Então, é uma margem segura. Se você fizer com 3, pode dar também. Mas se você entrar um pouquinho mais na costura, pronto. Seu livro já não vai entrar ali, tá bom? Então, se você botar um papelzinho no bolsinho e tal, então vai ficar muito apertado. Por isso que eu uso essa margem de 4 centímetros. Então, eu vou repetir pra ficar bem claro, ó. A gente alinha o livro aqui. Então, você pode fazer com qualquer tamanho, tá? Então, alinhei meu livro aqui. Pra cima vai ter que sobrar 4 centímetros. Aí, a gente faz assim. Porque você tem que considerar também a largura do seu livro. E vira pra cá. Aí, aqui também vai sobrar 4 centímetros, tá bom? Então, agora pra fazer é muito simples. Deixa eu juntar tudo aqui de novo. Pra gente começar a construir aí a nossa pecinha. Então, eu vou começar pela nossa alcinha, tá? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Dobra essa ponta até o meio. Essa ponta até aqui. Dobra novamente, tá? Ela vai ficar com mais ou menos 2 centímetros e meio. E a gente vai passar uma costurinha numa lateral e na outra, ó. Agora, é só repetir o passo aqui. Agora, eu vou pegar esses dois tecidos aqui, que são as abas, tá? Então, a gente tem duas vezes essa abinha aqui. Essa parte aqui, eu vou fazer isso, ó. Vou dobrar aqui, aqui e vou fazer uma bainha. Então, ficou assim. Agora, eu posiciono ele aqui, em cima desse aqui, tá? E agora, eu vou fazer uma bainha assim, ó. Já com ele junto. Tá vendo? Então, ficou essa abinha aqui com a abinha aqui, tá vendo? Agora, a gente vai fazer do outro lado, esse mesmo modelo a gente vai fazer aqui. Então, eu vou fazer aqui uma bainha. Só que agora, se eu fiz a aba desse lado aqui, agora eu vou fazer desse lado aqui, tá? Então, eu passei a bainha aqui, agora eu vou fazer aqui. Ó, a gente tem que ficar com as abinhas assim, tá? Essa parte aqui, essa parte aqui. Agora, a gente vai separar. Aí, eu vou pegar a minha abinha de fechamento, ó. Então, eu peguei minha abinha aqui, vou dobrar assim, tá? E vou fazer uma costura aqui. Ó, pessoal, eu fiz uma costura reta, né? Só que agora, eu vou arredondar o cantinho dela. Então, eu vou pegar aqui uma própria carretilha de máquina. Aliás, eu achei que ficou muito pequena, ó. Vou usar minha treninha mesmo, ó. Pra ficar mais arredondadinha, melhor. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou passar em cima da costura. Se você tiver um molde de abinha assim, você já passa a costura em cima. Ó, então ficou assim, tá vendo? Fiz a costurinha aqui. Aí, agora, a gente desvira. E se você quiser, você rebate a costura, tá? Não vou rebater, não. Vou deixar assim mesmo. Agora, eu vou pegar uma parte, ó. Que é essa parte aqui, de dentro, né? Que no caso é igual, mas não tem problema. Vou posicionar uma aba aqui. Vou posicionar outra aba aqui. Então, as partes com a bainha estão pro lado de dentro. Aí, eu fiz também uma cordinha com uma miçanguinha, ó. Pra ser um marcador de página. Aí, eu vou também posicionar, deixando sobrar um pouquinho aqui. Eu vou posicionar aqui. Essa aqui é a nossa parte de dentro. Agora, eu vou pegar o outro tecido. Ó. Então, a gente vai marcar o meio dele aqui. E vou marcar o meio dele aqui também. Daí, eu vou jogar do meio pro lado, quatro centímetros. Vou pegar uma alcinha e vou posicionar, ó. Aí, do meio pra cá também, quatro centímetros. E vou fazer isso, ó. Conclusão. Nesse meio aqui, tem que ficar oito centímetros, tá? Então, vou virar aqui. Vou fazer a mesma coisa dessa alcinha aqui. Marcou aqui. Vou pegar também a minha bainha, ó. Marcar também o meizinho dela aqui. Aí, a gente posiciona meio com meio aqui. E aí, pra ficar melhor, antes de botar lá frente com frente, a gente vai passar uma costurinha aqui. Então, a gente vai passar essa costurinha aqui. E essa costurinha aqui na alcinha. Ó. Então, já ficou preso aqui, tá? Agora, eu vou costurar aqui também. Porque aí, a gente tira aqui o alfinete e facilita a nossa vida, tá? Então, beleza. Então, essa parte é a parte de trás, ó. A parte que vai entrar aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Frente com frente. Tá? Porque na nossa peça aqui, não vai ter viés. Então, vou colocar frente com frente aqui. Aí, agora, a gente vai fechar a peça, deixando o buraquinho aqui na parte de baixo pra desvirar. Cuidado com isso aqui, pra você não acabar... Vamos botar o alfinete aqui, ó. Pra ele não acabar descendo e eu costurando ele lá embaixo, tá? Então, é essa parte que a gente vai deixar sem costurar. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou ajeitar. Já vou começar a costurar toda a volta dessa peça aqui. Então, pessoal, ó. Deixei aqui aberto e fechei toda a volta. Agora, a gente vai arredondar os cantinhos, mas bem pouquinho também. Pode ser com a nossa mesma treininha. Então, você vai fazer assim, ó. Você vai botar bem na beiradinha, encostando a linha aqui, aqui, a treininha aqui, aqui. E vai quebrar, só quebrar essa pontinha, sabe? Pra não ficar tão reto essas coisas aqui. A menos que você goste. Não, eu gosto reto. Eu acho que redondo dá um acabamento mais bonito. E aí, eu vou passar a costura agora em cima dessa linha que eu risquei, tá? Então, eu vou passar a costurinha aqui nesses quatro cantinhos e cortar o excesso. Prontinho, pessoal, ó. Nossa peça tá aqui. Agora, a gente vai tirar os alfinetes pra não se machucar. Tira tudinho antes de virar a peça. E aí, pessoal, é importante a gente desvirar bem certinho, porque agora a gente vai rebater. E aí, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Dobra isso aqui pra dentro. Se tiver linha aqui, você joga lá pra dentro. Dobra aqui um por cima do outro, ó. Se você quiser, pode levar o ferro. Se você achar que fica melhor, você vai, o ferro passa bonitinho, tá? Pra ele ficar bem assentadinho. A gente vai passar a costura agora em toda a volta da peça, tá? Mantendo essa tirinha pra baixo. Então, tá aqui a nossa capinha. Agora, só falta botar o botãozinho aqui, tá? Então, eu vou trabalhar com esse botão magnético de pressão, porque a gente pode sempre colocar ali depois da peça toda finalizada. Então, eu marco aqui o meio, ó. Faço um furinho. E eu gosto de colocar essa peça mais fininha sempre na aba. Ó, então eu coloco aqui e agora eu vou dar aperto. E agora a gente vai marcar, ó. Tá? Pra poder prender aqui. Pra eu poder marcar certinho, eu vou ter que botar o livro aqui dentro. Tá vendo? Por isso que a gente tem que botar o livro aqui dentro, porque a gente precisa saber essa distância. Aí você marca aqui, ó. Mais ou menos aqui. E a gente vai botar por trás aqui da aba, tá? Vou botar meu botãozinho por trás aqui, pra não ficar ele aparecendo ali. Coloca essa parte, ó. Aí vira, ó. Tá vendo? Tô tirando a aba aqui. Prontinho, pessoal. Bota a aba aqui. Tá vendo? E da mesma forma que você faz pra livro, você faz pra bíblia. A pessoa leva. Olha que bonitinho. Tá vendo? Então, fica assim, uma bolsinha pra levar o livro ou a bíblia. Se o seu livro tiver com a capa feia, já rasgada, então é ótimo pra isso. E aqui você pode colocar caneta, você pode colocar, marcar texto, né? Enfim, tá vendo? Então, fica bem legal. Essa é a ideia aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Deixa a hashtag. Fiquei até o final. E vejo vocês no próximo vídeo.